Música Esta iniciativa surgiu no âmbito do Dia Nacional dos Moinhos, em que se pretendeu juntar um encontro de colecionadores com o lançamento de uma coleção de pacotes de açúcar alusivos aos nossos moinhos do Barreiro. Música É muito importante trazer este tipo de eventos para o Espaço de Memória, porque é um espaço muito bom, muito bonito da nossa cidade e que precisamos trazer cá à população e de o divulgar. E juntar este tipo de eventos de colecionadores, de outro tipo de coisas que não estejam no âmbito específico deste espaço museológico, é muito importante para trazer cá as pessoas e abrir o espaço à comunidade. Música Toda esta ideia surgiu no âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Moinhos. Pensou-se fazer, de facto, aqui esta iniciativa aqui no Espaço Memória, sendo um espaço cultural do Barreiro. É muito bom ver muita gente reunida aqui neste espaço, um espaço no qual nós estamos aqui todos os dias e recebemos toda a gente de braços abertos. É um espaço onde as pessoas, hoje, podem, de facto, vir apreciar esta coleção de pacotes de açúcar. Noutros dias podem vir visitar a exposição que temos, que ilustra a história do Barreiro, que é muito interessante e que aconselhamos a toda a gente vir visitar. Música